Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre qual a melhor forma de vitamina B12 para você tomar, para você suplementar. Então vou já falar aqui nesse vídeo que a gente não recomenda o uso do citoneurin, que é uma forma de B12 que você consegue encontrar na farmácia injetável junto com outras vitaminas. Nesse vídeo eu vou explicar porque o citoneurin não é a melhor forma de B12 na minha opinião, e eu também vou explicar quais são as melhores opções para você suplementar. Tem vários tipos de B12 diferentes e várias formas de apresentação da vitamina B12 diferentes. Será que é melhor em gotas, em cápsula, será que é melhor sublingual ou injetável, será que é melhor a metilcobalamina, hidroxicobalamina, qual dessas vitaminas vai ser mais interessante. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Claudio Urbano, eu sou médico e tenho trazido para vocês vídeos que podem contribuir para você melhorar a sua saúde e a saúde da sua família. Então se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva e ative as notificações para receber aí os nossos próximos vídeos. E nesse vídeo de hoje, a gente vai explicar porque a falta de vitamina B12 pode trazer sérias consequências para a saúde. Para começar, é importante que você entenda que a falta de vitamina B12 pode trazer sérias consequências para a saúde. Anemia, polineuropatia, que vai levar a lesão nos nervos, que pode ser irreversível, perda de memória, perda de cognição. A pessoa pode evoluir com quadro de demência por falta dessa vitamina que é tão importante para o nosso sangue e para o nosso sistema nervoso. E a primeira dica que eu posso dar para vocês nesse vídeo é que você deve tentar consumir alimentos ricos em vitamina B12 em todas as refeições. As vitaminas do complexo B são muito importantes para a nossa saúde, inclusive a vitamina B12. E a vitamina B12 está presente nos alimentos de origem animal. Para você conseguir essa B12, essa B12 precisa ser digerida pelo seu estômago. Para que você consiga absorver a B12, seu estômago precisa digerir as proteínas. E a B12 vai estar no meio dessas proteínas e depois vai ter que absorver elas no intestino com a ajuda da substância chamada fator intrínseco, que é produzida no estômago. Então, a B12 é a cobalamina e a cobalamina pode se apresentar de diversas formas diferentes. Pode ser encontrada na natureza como hidroxicobalamina ou metilfocobalamina. E tem outras formas que você consegue encontrar também que são a cianocobalamina e a cobalamina que é a B12 vai estar ligada a outras substâncias. Dependendo dessas substâncias, você pode ter um benefício a mais ou a menos. No caso, o citoneurin é uma medicação que vai ter a forma chamada de cianocobalamina. A cianocobalamina é a junção do cianeto com a vitamina B12. E muita gente não sabe, mas o cianeto é uma toxina. A cianocobalamina é muito utilizada nesses polivitamínicos comuns que você compra na farmácia. Como, por exemplo, o centro da vida, geralmente eles colocam cianocobalamina, que é essa forma que tem aí a ligação com o cianeto. Então, o cianeto é uma substância bem tóxica para o nosso corpo. A verdade é que o nosso corpo consegue lidar com esse cianeto, consegue eliminar o cianeto. Mas algumas pessoas vão ter uma grande dificuldade de eliminar essa substância do corpo. Esse cianeto pode vir na alimentação, mas também pode acontecer por outras situações, como, por exemplo, situações de incêndio, consumo de sementes de maçã, ou também semente de pêssego em grande quantidade. Muita gente não sabe, mas a semente de maçã é rica em cianeto. Imagina a situação, a pessoa chega para você falando que ela vai te dar um chá para você tomar, mas nesse chá você pode escolher se vai ter com o cianeto, que é essa substância tóxica em pequena quantidade, ou sem o cianeto. Sabendo que a pessoa pode até morrer por conta de intoxicação com o cianeto, quem em sã consciência escolheria o chá com o cianeto? Só se for uma pessoa muito corajosa e que não tem amor à vida, eu não chegaria nem perto desse chá com cianeto. Então, no caso, a gente tem outras opções de vitamina B12 que, na minha opinião, são melhores por conta disso. Eu não chegaria perto desse cianeto. Se você quiser chegar, você pode chegar. Tem muitas pessoas que acham besteira escolher outras formas de vitamina B12. Na minha opinião, B12, cianocobalamina, não é uma boa opção de B12. Mas tem quem acha que é uma boa. E olha que interessante, o tratamento da intoxicação por cianeto é com hidroxicobalamina, que é uma daquelas outras formas que a gente falou. Então, no caso, a pessoa que está com uma intoxicação, geralmente após algum tipo de incêndio, ela inala fumaça de plástico. Essa fumaça vai ter ali o cianeto na forma de gás. E para você conseguir eliminar esse cianeto, a pessoa recebe a B12 injetável na forma da hidroxicobalamina. Dentro do corpo da pessoa, como o cianeto tem uma grande afinidade pela cobalamina, o organismo vai pegar essa cobalamina, vai juntar com o cianeto de novo, vai formar cianocobalamina e vai eliminar essa vitamina na urina. Logo, quando você quer tratar uma pessoa com intoxicação por cianeto, você vai utilizar também a vitamina B12. Como eu já disse para vocês, existem outras formas de vitamina B12 que, na minha opinião, são mais interessantes. Tem a hidroxicobalamina, a denozilcobalamina e a metilcobalamina. Qualquer uma dessas outras opções é interessante, você consegue encontrar elas na forma de suplementos. Hoje em dia, a maior parte delas tem vindo na forma de metilcobalamina, mas você também consegue encontrar a hidroxicobalamina e a denozilcobalamina. Existem várias formas diferentes de você suplementar a B12. Várias apresentações, tem gotas, tem polivitamínicos, tem comprimido, tem pastilhas sublinguais, e também tem injetáveis. E aí, dependendo da situação, uma forma é mais favorável que a outra. Eu vou falar um pouquinho disso para vocês também nesse vídeo. Então, a primeira questão que eu quero falar para vocês é sobre a questão do comprimido. Para a maior parte das pessoas, tomar o comprimido de B12 ou gotas vioral é uma forma muito eficiente de você conseguir suplementar a vitamina B12. A suplementação é suficiente para a imensa maioria das pessoas. tomando ali duas, três vezes ao dia essa vitamina B12, que pode ser tomada tanto perto quanto longe das refeições. A suplementação vioral é suficiente para a maior parte das pessoas que querem suprir a necessidade de vitamina B12. Então, não é obrigatório que você utilize sublingual ou que você faça injetável. A vioral funciona muito bem. Só que existe um grande detalhe. A capacidade de absorção da vioral é limitada a menos de 5%. Então, não adianta você pegar uma dose alta de vitamina B12 e tomar de uma vez só e achar que você vai absorver. Por exemplo, o comprimido de mil microgramas que a gente sempre encontra para comprar na forma de suplemento, quando você toma, o máximo que vai conseguir absorver ali é 40, 50 microgramas. Ou seja, 95% dessa vitamina B12 que passou pelo intestino vai ser eliminada nas fezes. Então, às vezes, é mais interessante você pegar uma dose menor de vitamina B12, seja ela em cápsula ou em gota, e fracionar essa dose. Tomar duas, três vezes ao dia. Que aí você consegue, em cada uma dessas tomadas, absorver melhor essa vitamina B12. Então, fica aí já com essa dica aí que é interessante para você. Já a vitamina B12 na forma de gotas, ela é bem interessante para crianças e também para idosos. Muitas vezes o idoso tem dificuldade de engolir cápsulas e a B12 em gotas é uma boa opção. Ela pode ser utilizada tanto via oral quanto sublingual. E a sublingual é mais eficiente do que a via oral, porque ela não vai passar pelo intestino. Ela, debaixo da língua, vai ser absorvida por uma via diferente. Então, ela está ali em contato com a mucosa, abaixo da língua. E essa mucosa vai absorvendo e vai mandar direto para a corrente sanguínea. É uma forma bem mais eficiente do que a via oral. E você encontra aí uma infinidade hoje de suplementos que foram feitos em gota e que podem ser utilizados por via também sublingual. Também existem pastilhas sublinguais que são uma forma bem eficiente de absorção de vitamina B12. Tem estudo mostrando, inclusive, que essa forma é muito parecida com a forma injetável, que não tem diferença você dar vitamina B12 injetável ou sublingual. Tanto uma quanto a outra vão conseguir fazer com que a B12 suba a níveis adequados. E, geralmente, você vai encontrar essa forma ou filme oro dispersível ou pastilha sublingual para encontrar metilcobalamina, que é uma forma que já está pronta para o corpo utilizar, que é a forma ativa da vitamina B12. Essa forma ativa já vai entrar na via da metilação e vai fazer com que essa via do corpo funcione melhor para produzir neurotransmissores, para conseguir fazer com que os seus genes com defeito se mantenham metilados, para que o seu organismo consiga manter uma regulação epigenética do seu corpo e para você manter uma boa saúde. Agora, quando você quer subir rapidamente o nível de vitamina B12, você pode utilizar a forma injetável. Essa forma injetável, como eu disse para vocês, é mais interessante você conseguir comprar metilcobalamina ou hidroxicobalamina. Você consegue mandar manipular na farmácia confiável a metilcobalamina injetável, mas na farmácia comum você consegue encontrar a hidroxicobalamina. Então, nos casos de intoxicação por cianeto, como eu falei para vocês, ou quando você precisa subir mais rapidamente a vitamina B12, você vai optar por essa forma injetável. Agora, se você está suplementando a B12 e mesmo assim ela não está subindo, esse vídeo que eu vou deixar aqui para vocês, onde eu falo sobre quais são os perigos da falta de vitamina B12 e também sobre quais são as principais causas que levam à deficiência dessa vitamina. Comentem se vocês já suplementaram ou se vocês estão suplementando vitamina B12 nesse momento. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.